Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan e agora uma presença luxuosa nesse programa, jornalista, já foi da MTV, da Cultura, já é o segundo mandato como vereadora pelo município de São Paulo, foi subprefeita da Lapa de 2009 a 2010, foi secretária do Dória na Assistência Social, ela tem um monte de trabalho, já trabalhou com ONG lá nos meninos lá da ZL, né? Lembra que você fazia lá o negócio da ZL e da molecada, já trabalhou pelo LGBT, pelo grupo do LGBT, Soninha, ainda trabalha? Trabalha ainda, trabalha ainda, trabalha ainda, mas você é vereadora, né? Estou vereadora, sim senhor, estou vereadora, vai ser candidata à reeleição? Candidata, vou, foi candidata à prefeita, governadora, Soninha? Governadora eu não cheguei a ser prefeita duas vezes, aí você saiu porque você ia sair, aí virou... Ó que memória, a gente acabou apoiando o Alckmin como candidato na época. Muito obrigado, agradeço. E você sabe que eu lembrei de você essa semana, que a gente estava conversando aqui e estava falando o negócio de Caracolândia e tal e não sei o que, aí sempre chega essa hora, o cara sempre tem aquela solução mágica, eu vou resolver porque agora vou fazer a internação compulsória, porque isso será resolvido e tal, e você falou um negócio aqui que eu nunca mais esqueci, você falou, o problema disso aí é pessoa a pessoa, que é um negócio que você já há muito tempo e você se envolveu muito com isso, né Soninha? Aham, sim. Teve uma relação. Eu fui, alguém escreveu no comentário, na página de vocês lá, ah, Soninha que era casada com o Cracudo. É, 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 é. Comentários carinhosos. De sempre, a gente vem pro pânico, a gente, né, não é morfina, mas injeta alguma coisa aqui. Se quiser eu te dou um compromisso. É a voz rouca do povo. Preparado. Não, é, eu tive inclusive essa experiência muito intensa, né, eu fui casada seis anos, mais de seis anos com uma pessoa que tinha vivido na rua durante mais de vinte, mas assim, você não precisa ser casado com uma pessoa que viveu em situação de rua pra entender que é complexo. Aliás, eu achava que ia ser o único consenso possível. É complexo. Daí, a partir da, cada um tem lá seu repertório. Mas achar que é simples é a pior coisa do mundo. Então tem uma corrente que acha que é simples, que é só você baixar a polícia lá na Cracolândia, espantar, botar todo mundo pra correr e que vai dar tudo certo. E é como você querer acabar com o contrabando na 25 de março, entendeu? Você vai lá no carnaval, né, e baixa a polícia e pronto. É, no dia seguinte... Acaba o contrabando, né, acaba o comércio de mercadoria sem nota fiscal. Então não é uma questão simples de você chegar lá na cena de uso com a polícia, com as forças de segurança, até porque ali você tem o tráfego operando, é lógico, o que mantém as pessoas ali é o acesso à pedra, é a disponibilidade da pedra, é por isso que elas estão ali. Digo isso também porque tem gente que acha que elas estão lá porque lá tem marmitex, entendeu? Não, as pessoas ficam na Cracolândia, lógico. É, porque o pessoal dá comida. Não, as pessoas ficam na Cracolândia porque lá tem pedra. Então o tráfico opera ali, lógico, tem bandido ali. Tem dinheiro. Mas em volta dos bandidos você tem duas mil pessoas com problemas sérios de saúde e você tem os voluntários, tem os trabalhadores da saúde e da assistência social. Então cada vez que baixa uma operação policial lá, é muita gente que sofre, que se machuca e que não são os bandidos. Os bandidos estão ali no meio, né? E também não é uma coisa de você chegar lá, assim, a internação compulsória não é uma invenção recente, não é uma coisa da direita, dos conservadores. Não, internação compulsória é um dos recursos possíveis para atenção a pessoa que faz uso nocivo de drogas. Tem todo um rito, é uma decisão judicial que fala, não, esse aqui tem que ser internado mesmo que ele não queira porque ele não tem condições de decidir por si mesmo. e tem um laudo psiquiátrico aqui dizendo, não sou eu que acho que ele não tem jeito. Tem um laudo dizendo que ele precisa e aí o juiz vai lá e concorda. Então a internação compulsória também não é uma invenção de agora, não é uma coisa da repressão, mas também não é em massa, porque também o pessoal tem essa fantasia. Não, chega lá, entendeu? Encostam um camburão, é uma questão de saúde, é saúde, é saúde, é saúde. Tá, então encosta uma ambulância, não um camburão, joga as pessoas para dentro e leva para tratar de... Não é nenhuma coisa e nem outra. É lógico que tem questões de segurança pública gravíssimas envolvidas, tem bandido armado ali dentro, agindo com bastante violência, usando criancinha para tacar rojão na polícia, é de doer, assim, é de doer. Então tem o crime, mas não é ali que se combate aquele crime. É antes da coisa chegar lá, né? Bezerra da Silva já, né? Ninguém planta cocaína no morro. E as ações de saúde têm que ser como qualquer outra ação de saúde. Você não trata as pessoas assim, tuberculose, internação em massa. Ação em saúde é individual, você trata uma pessoa. Então, claro que ali você tem milhares de pessoas, mas cada uma delas vai ter o seu caminho terapêutico. Cada uma vai ter que ser internada. Individualizar, né? Individualizar. Uma vai precisar de internação, com certeza. Com certeza, a outra não vai querer ser internada e não precisa de internação. Então, sim, tem um caminho em saúde que pode passar por internação. Em alguns casos, a pessoa só vai conseguir sobreviver com abstinência. Ela não, se ela voltar a usar, ela perde totalmente o controle. Outras não, outras conseguem fazer uma gestão do seu uso. Depende da droga, depende da pessoa. Tem algum caso, algum país que conseguiu resolver um problema similar usando isso? Porque me parece, como você falou, a única certeza que eu tenho é que é complexo. Mas o que existe no mundo de boas experiências? Porque o que às vezes me deixa um pouco assustado é que o Brasil nunca quer olhar o que foi feito, que deu certo e o que deu errado. Sempre acha assim, aqui é diferente, vou resolver numa caneta. Então, o que se sabe sobre isso no mundo? Tem duas, hoje, dois métodos testados e aprovados em vários lugares do mundo. Um é o que é o chamado de housing first. Que é assim, mas em primeiro lugar, você arruma um lugar para aquela pessoa estar. É, não precisa ser uma casa, necessariamente. As pessoas também não são, não é a falta de teto, simplesmente. Não, tá aqui, eu te dou uma moradia. E a pessoa com moradia não é isso. Mas é entender que enquanto a pessoa está na rua, vivendo na calçada, na sarjeta, não tem onde tomar um banho, não tem. Enquanto ela vai se desfazendo, né, do ponto de vista da sua organização pessoal, o resto vai ficar bem mais difícil de ser oferecido. Então, tem esse método housing first, que vem sendo usado em vários lugares. Então, assim, não é dar moradia para o usuário de drogas, não é isso. Mas é oferecer um tipo de acolhimento em que a pessoa possa sair da rua. Primeira coisa, sai da rua. Não vai dormir mais aqui na sarjeta. Mas isso é compulsório ou a pessoa... Não, o housing first não é compulsório, é uma oferta. É uma oferta. É uma oferta, mas aí ela tem que ser uma oferta inteligente. Não pode ser uma oferta de... Olha, tá aqui, eu tenho a cama número 209A naquele albergue que fica ali a 10 quilômetros. Exatamente. Então, o housing first significa você oferecer diversas modalidades de acolhimento. Meu, tem lugar, é heterodoxo, né, mas tem lugar que oferece carro para as pessoas. Juro por Deus. Tem um carro abandonado. Rubero. Dorme no carro. Não. Ah, você dorme. Para ter o lugar. Para ter o lugar. É. Tem a possibilidade do camping, que a gente chegou a discutir aqui recentemente. Muita gente defende que é uma... A igreja ajuda, né? Ajuda aí que é sentido. Não, a igreja faz um papel de serviço social. Não, sim. Muitas igrejas. Igrejas. Sim, igrejas. Tirar. Exterminar. Tirar do centro. Tirar do lugar visível. É, é. Algumas pessoas, sim, só querem que saia da frente delas, mas outras realmente acreditam que é possível elas saírem de lá e não irem para nenhum outro lugar ruim. Elas realmente acreditam que é simples. Umas coisas, pensamento. Não, se você der moradia e trabalho, a pessoa conquista autonomia. Não, também não é tão simples, cara. Tem gente que tem moradia, tem trabalho, tem família, tem diploma, tem grana, tem tudo. E não consegue fazer, né? Faz uso nocivo de várias drogas que causam muito sofrimento, que fazem muito mal. Então tem que ter uma solução em saúde, tem que ter uma atenção em assistência social. Isso é fundamental, porque também tem isso. O cara sai... Não sei se vocês já acompanharam algum caso. A pessoa passa por uma internação, aí sai da internação no hospital, desintoxica tudo, aí fica seis meses numa comunidade terapêutica, que aí não é saúde, é assistência social. É a reinserção da pessoa, novos hábitos, novas... Pode ter uma recaída. É, então fica lá na comunidade. Aí ela sai, meu, sai gordinho. Porque o cara sai da rua um palito, né? Aí sai gordinho da internação, super convicto. Tipo, cara, nunca mais eu quero essa vida pra mim. E aí ele volta pra onde? Não tem lugar. Não tem lugar. Ele não pertence a ninguém. Não, e acha que assim, não, mas ele tem família, então ele vai voltar pra família. Então pensa qual que é um de vocês aqui, vocês têm casa. Imagina um parente seu, não precisa nem ser um ex-morador de rua, cara. Imagina o seu, a sua irmã se separa. Aí ela fala, amor, querido, meu irmão favorito. É, vou morar com você. Não fala nem a pau. Não, então essa parte do housing, não só o first... Isso você falou que é a primeira coisa. E também na saída. E na saída, assim, saída de uma internação, por exemplo, o camarada tem que ir até pra onde ir. Se ele tiver que ligar um 5-6, chamar uma van pra levar ele pra um albergue, fica mais difícil a pessoa se reorganizar. A outra medida que foi muito usada em diversos países é a sala segura de uso, que é um lugar, assim, as pessoas usam. Então elas não vão usar na sarjeta, no meio do lixo, né, vendendo um tênis roubado pra conseguir comprar, vendendo pedra pra poder usar também. Não, tem uma sala segura de uso, em que ela vai fazer o uso. Isso acontece muito nos países em que a droga mais comum... Não, é a injetável. Tem países que a cena, a cena de uso... Heroína, essas coisas. Sim, heroína, metanfetamina. Porque tem a causa da agulha que pode transmitir. Então tem alguns lugares... Morfina. Não, morfina, eu tô perto daqui. Não, tem lugares que oferecem essa possibilidade de uma sala segura de uso. E aí tem lá o profissional de saúde, tem assistência social, tem o psicólogo, tem atividades diversas. Então é uma coisa meio ambígua, tem altas discussões sobre... Bom, mas aí o cara vai lá, compra do crime, volta e usa aqui dentro e a gente finge que não viu nada. Até certo ponto, é isso que acontece. Aliás, eu já vi até um pastor defendendo isso. Olha, a gente fecha os olhos, mas pelo menos o cara não tá na rua, não tá na sarjeta, né? E tem outros países que fornecem, o cara não precisa mais comprar. A Suíça tentou fazer na praça, tentou fazer na praça pra controle da AIDS, né? Em alguns lugares vem dando certo. No Canadá tem... Mas Canadá é outra... A gente fica comparando Cracolândia com Canadá. Mas você vai ver uma cena de uso no Canadá ou na costa oeste dos Estados Unidos? É igual, cara. Não pensa aqui porque a sociedade tem outras condições, outro nível educacional lá. A cena de uso é o mesmo problema. Não, eu sei, mas o Estado pode investir muito mais no Canadá pra isso do que aqui. Aqui tem muitos pepinos, não tem saneamento. Investimento, então, mas é que tá, é um investimento com mais chance de dar retorno, né? Do que o famoso enxugar gelo que a gente faz. Qual é o maior problema de São Paulo, você acha? Você que é vereadora lá. Problema é a desigualdade regional. O desequilíbrio que tem entre as várias regiões da cidade. Então, onde você tem 500 mil pessoas morando, você tem pouquíssima atividade econômica. E onde você tem muita atividade econômica, o metro quadrado é caríssimo. E quem tem renda mais baixa não consegue morar. Então, isso faz com que, por exemplo, 3 milhões de pessoas venham da Zona Leste pro centro todo dia. Não agora, mas normalmente, no mesmo horário. Porque vem trabalhar aqui e mora lá. Então, assim, acorda no escuro, sai de casa às 4 da manhã, precisa que alguém olhe o filho antes de abrir a creche. E aí, o que dá pra fazer? Distância. O que dá pra fazer é você criar mecanismos que já existem, na verdade, não precisa criar. Pra que as pessoas de menor renda tenham a chance de morar nas áreas mais bem servidas de estrutura. Por que não dar incentivo, zerar alguns impostos, pras empresas irem pra lá? Essa é outra medida. Então, assim, é garantir que as pessoas consigam morar no centro, mesmo que a renda dela seja baixa. Porque, assim, o que antes era uma kitnet, hoje é um estúdio de alto padrão. Então, tem, tem. Sim. Mas aí você tem políticas públicas que também podem fornecer incentivo nesse sentido. Olha, se você vai construir um prédio pra baixa renda, eu te dou uma tramitação mais rápida na sua papelada, eu te concedo alguns incentivos. Mas aí a lei de mercado, você faz isso no primeiro momento. Mas isso é. Já aconteceu até com o Coab, isso daí. Você fazia isso, aí o cara ganhava, vendia e se mandava. Então, mas é... Assim, a lei de mercado vai sobrepor isso. Se for um lugar que muita gente quer morar, o preço vai subir, a não ser que o governo seja dado de tudo. Aí a gente tá falando do governo ser dono das propriedades todas. Não, mas tem outros mecanismos. Você tem, além de você conseguir estabelecer condições pro mercado mesmo, tipo assim, olha, se você quiser exerguir aqui, você tem o zoneamento, o zoneamento faz isso. Aqui, você pode construir o que você quiser, desde que seja ZEIS. Quer dizer, uma unidade habitacional com até tantos metros quadrados, com preço de prestação tanto, e que eu garanto que vai ter financiamento, vai ter crédito imobiliário pra comprar. Mas, assim, todos os lugares que eu vi... Aí o cara vende... Aí o cara vende, assim, todos os lugares do mundo... Ô, Adrílis, espera um pouquinho, Adrílis, porque tem mais um democrático aqui. Não, desculpa. Não, eu entendo. Mas por isso, só em duas palavras, duas palavras. Locação social, é uma nova modalidade. É um bate-papo. Em que a pessoa não é dona, não é uma perguntinha. Não, desculpa, desculpa, Adrílis. Por favor. Sônia, você sabe que hoje eu tô usando esse casaco aqui, porque ontem meu Botafogo derrotou o Vasco na Copa do Brasil e se classificou. E ontem, na transmissão, em determinado momento, o Jairzinho, furacão da Copa de 70, do futebol nacional, em determinado momento, com o erro da bandeirinha, ele falou assim, ih, essa aí tem que ir lavar a roupa, tem que ir pro tanque. Largou essa. E tem uma turma barulhenta, ruidosa nas redes sociais que critica o destaque das mulheres no futebol e outros esportes que são naturalmente associados mais aos homens. E aí eu queria saber, assim, numa boa, você acha que as pessoas realmente encaretaram da sua época de MTV pra cá? Não, acho que não. Pelo contrário. Acho que é mais... Não, não acho que encaretaram, não. E eu ouvi e me mandaram lavar a roupa. E sabe quando? Mandaram? Num dos primeiros programas na ESPN, em 99, em que eu falei assim, olha, olha a situação do Botafogo. Tinha pedido por 1x0, aí no jogo seguinte empatou em 0x0 e super comemorou o resultado. Tipo, não perdemos. Eu falei, isso dá uma ideia do contexto em que o Botafogo tá comemorando 0x0 como sinal de recuperação. Desse jeito o Botafogo acaba rebaixado. E naquela época o rebaixamento era um puta de um tabu, né? Ninguém caía. Era só virar a mesa e tudo bem. Foi quando me mandaram lavar a roupa, voltar pro fogão, voltar pra... Mas é mera coincidência. Não, mas tem muito mais mulher hoje trabalhando com mídia esportiva a ponto de... Quando você tem mais gente trabalhando, você pode dizer, desce eu gosto, daquela não. Puta, essa aqui falou uma merda agora. O problema é a generalização, entendeu? Não. Esta mulher falou uma besteira. Eu falava, o dia que me xingarem só por mim mesma, eu falei uma bosta. Mas não. Mulher tá vendo? Ela falou uma merda. Mulher nenhuma entende nada de futebol. Então quando, assim, comentário mega infeliz é esse, volta pro fogão e tal. Mas, em geral, as pessoas estão achando mais normal que mulheres falem de esporte. E às vezes ela fala e eu concordo, às vezes ela fala e eu discordo, às vezes ela acerta na bandeiragem, às vezes ela erra. É, que é unanimidade no futebol. Aí também vocês estão querendo muito. Vai fazer um break? Eu preciso fazer um break. Tem a pergunta do... Eu tava quase entrando na mesa. Tem a pergunta do Zuzu, tem a pergunta do Alba, que não falou nada ainda. Exatamente. Tem o Samy depois que estava fazendo uma mesa... Tem a teto. Polícia Urbana, Polícia Urbana. Adoraria, adoraria. Então nós vamos fazer um break, rapidinho. Soninha tá lá no soninha.com.br, www. E a nossa vereadora, qual partido você é? Cidadania. Quem é essa da Cidadania? Era o PPS que agora se reformulou a Cidadania. Você foi em PTEX, né? Eu fui. Será que eu votei? Acho que eu perdi meu voto. Você foi candidata alguma maior? Eu fui, eu me elegi vereadora pelo PT em 2014. Mas eu era jovem naquela época. Tudo bem? Eu acreditava. Eu também. Eu era jovem. Eu também. Acreditava no Lula. Daqui a pouquinho vamos falar se a gente pode acreditar na política ou não com a Soninha. Entra na rede social dela, Twitter, Soninha Francine, pra brigar e xingar Twitter. Põe uma foto do Dória lá. Soninha Francine, põe o Dória lá. Gestão. Acelera, Soninha. Muito bem, meus amores. Estamos de volta com a programação da Jovem Pan. Estamos aqui com a Soninha Francine. Soninha, todo mundo conhece, da MTV. Foi da ESPN, já fez futebol, já apresentou o programa, fez TV Cultura. Grande TV Cultura. A imprensa fudeu ela uma época. Lembra? Você lembra ou não? A maconheira. Tomou um nabo. Tem pergunta pra mim lá no chat do Mânico. Tem um nabo. Pergunta se ela ainda fuma maconha. É, os caras botaram na sua gostoso. Exatamente a minha pergunta. Mas a gente tá falando, a Soninha é vereadora em São Paulo e aqui surgiu o papo. Eu não lembro se dia que foi a Pepa veio aqui ou se foi o... Foi em que dia que tava. Não, foi o Mamãe Falei. Mamãe Falei. A Joyce ou o Mamãe Falei. Então, era a Joyce ou o Mamãe Falei. Aí falaram o lance da Cracolândia. Da Cracolândia. Eu falei, não, a Soninha é legal porque a Soninha tem um... Manja do barato. Ela manja do barato. E você... E o Dória? Por que o Dória te mandou? Eu posso dizer. Faz tempo. Porque, na época, o meu adjunto era o Felipe Sabará. Que era uma escolha do próprio Dória. E o Felipe convencia o Dória de que era muito fácil. De que em 90 dias ele era só dar um albergue de boa qualidade e um emprego. Que a fila anda, a pessoa sai da rua, vai pro albergue, pega o emprego, vai embora, pra reconstruir a vida. E aí o Dória achou que eu tava demorando muito. Então, foi aquela época. Foi aquela época. Aquele vídeo constrangedor. Então, mas aí que tá. Porque tudo hoje em dia é propaganda. Isso. Que foi aquela época... Não, esse aqui vai trabalhar no McDonald's. Esse aqui vai trabalhar em tal. Esse cara não deve estar trabalhando hoje. Ou tá. Ou isso funcionou. Uma parte... Era legal. Foi muito legal o Dória dizer o seguinte. Não adianta se fazer capacitação pra população em situação de rua. Porque tem muitas iniciativas bacanas. Não, vamos capacitar pra trabalhar em cozinha. Pra trabalhar com jardinagem. Pra trabalhar na limpeza. E depois, quem é que contrata? Não adianta estar capacitado. É super frustrante, inclusive. Então, o Dória fez a amarração. Não, eu vou falar com algumas empresas que vão aderir a esse compromisso de contratar uma pessoa que nós oferecemos a capacitação. Essa parte é muito legal. Mas é que nem sair da internação, conseguir um emprego e achar que termina ali o nosso trabalho. Que a partir disso, o cara começou a trabalhar, o cara vai dar tudo certo, ele voltou pra família, ele saiu do hospital. E o Felipe Sabará garantia que era simples assim. Simples assim. O cara tá trabalhando, pode cortar aí, mil a menos da rua. E uma parte do que tinha que ser feito era o chamado emprego assistido. Quer dizer, você ter alguém pelo poder público, por uma entidade contratada, conveniada, que seja, mas tem que ter alguém acompanhando aquela pessoa. Depois que caiu o primeiro salário, a chance daquele dinheiro ser usado com bobagem. Não, eu vou pagar pra todo mundo aqui, que agora eu tô trabalhando. No dia seguinte, o cara falta no trabalho. No dia seguinte é o primeiro salário. Aí, o que acontece? Você desiste dele? Mas essa é a regra ou é a exceção? Isso é muito comum. É muito difícil. É muito difícil aderir a uma rotina completamente diferente. Imagina na Maloca, os caras se amam, vivem ali. Na hora que tem um problema, você sai na mão pra resolver. Você não pode sair na mão do McDonald's. Mas, Soninha, você faz mais política fora ou dentro? Porque eu não imagino você no Clube do Charuto, lá o Dória. Aí você não tem saco pra colocar um taieiro. Tem que agradar os caras. Tem um negócio que você sabe, tem uma diplomacia. Tem um negócio que você tem que ir lá tomar um uiscão, mandar uma cesta de vinho. Você não sabe fazer isso, eu tenho certeza que você nem gosta. E tem como executar sem fazer esse jogo político? Cara, no primeiro mandato eu sofri muito porque eu não suportava nada disso, dessa encenação dos costumes. E não é que eu passei a suportar, mas eu parei de querer mudar o que tá... Aquela frase bonita, acho que é do livro, né? O que tá fora do meu alcance. Então, o fato é que se você insistir o suficiente, se você agir como você acredita, quer dizer, discutindo as ideias e não ofendendo as pessoas, explicando porque você defende uma determinada coisa e não acusando o outro que não entendeu, né? As pessoas vivem dizendo que eu quero liberar maconha, que isso, que aquilo, não, não é isso. Então, se você persiste o suficiente em explicar, as pessoas acabam... Te ouvindo? Acabam ouvindo. O maior elogio que eu tenho é de um colega meu, vereador, que falou assim, nossa, quando eu soube que a Soninha Francine vinha pra comissão de finanças, eu falei, puta, aquela louca! Ele me conta isso. Aquela louca vai vir pra comissão de finanças, mas não é possível. E ele conta isso pra dizer, tipo assim, como eu me enganei. Legal. Então, a gente tem que insistir, tem que persistir. Mas funciona, mas funciona. Então, mas Soninha, mas você gostou, né? Você gostou. Agora eu gosto. Você foi subprefeita. Agora eu gosto. Eu fui muito infeliz no primeiro mandato. No começo, eu acho que qualquer um se decepciona, né? Eu me frustrei, Emília, do jeito diferente do que eu previa. Porque o que eu achei? Que eu ia passar muito nervoso em debate. Como eu passava, sei lá, a gente tava na ESPN, discutindo o Estatuto do Torcedor, com o Eurico Miranda. Que eu falei, isso é uma bobagem mesmo, tem que virar mesa mesmo. Tem que virar mesa. Quem sustenta o futebol é o time grande. Time grande não pode cair mesmo não, senhor. Aí você passa um nervoso, né? Dizendo que não é assim que funciona, tal. E eu achei que era esse, ia ser minha rotina. Todo dia fazendo um debate com alguém que fala o contrário do que eu penso, né? O Constantino ali na minha frente. Eu sei como é que é. Mais uma. Mas sabe o que era? Não era isso que acontecia. Você tinha duas grandes situações. Uma briga, governo versus oposição, em que o que conta é essa posição, e não o projeto em si. O projeto é do governo, e a oposição acharia ótimo se fosse dela. Mas como não é? Então tinha essa briga entre dois lados. Se é do governo, acho uma merda, sou contra, vou atrapalhar em tudo que eu puder. E a base governista defendendo qualquer merda também. E por outro lado, quando eram projetos de vereadores, aí não tinha debate nenhum. Aí tinha uma acomodação. Olha, eu voto no seu projeto, você vota. Não é. Não, o jogo pro cara... Pô, como não? O cara pro Bolsonaro... Isso não é polarizado? Se você quiser estar no jogo... Isso é verdade. Isso é verdade. Na rede social, você vai ter que render, bater em alguém, tomar porrada. É, senão você vira o isentão da Kombi. É, você vai ter que ir pra isso. É um saco. Na hora que você fala que, puta, quem é o Lula pra falar que sabe como resolver o desmatamento da Amazônia? Olha aqui os dados do desmatamento no governo. Não, aí você apaga dos dois lados e não tem ninguém. Mas tem que bater em alguém. O político precisa de um inimigo. Ah, meu Deus. Mas o que é super legal, que me deixa muito feliz nesse segundo mandato, que é o seguinte, eu continuo defendendo as coisas que eu defendia, eu continuo acreditando no que eu acreditava, e as pessoas escutam e respeitam e contra-argumentam. Então, eu achava que, meu, não é possível que isso aqui tem tudo menos debate. Ou tem briga, ou tem acomodação. Eu voto, não sei, você vota no meu e tudo mais. E agora tem debate na Câmara, e você vê vereador votando contra o projeto de um colega de partido. Isso é incrível, devia ser a coisa mais normal do mundo. Mas é fenomenal. Não acontecia antes. O vereador fala assim, olha, é meu colega, eu compreendo a ideia dele, eu estou entendendo, mas não vai funcionar. Então, por isso, eu vou dar meu voto contrário. Porque não tem dinheiro no orçamento que resolva isso. Então, é uma lei fadada ao fracasso. Você hoje ouve vereadores na Câmara Municipal, nesse mundo louco, né, de mais ofensas, mais extremismo, na Câmara Municipal de São Paulo, você tem mais gente discutindo o projeto em si, e não o seu campo ideológico, a sua amizade com o Bolsonaro, com o Lula. Pô, não é para ficar feliz? Eu hoje sou feliz. Muito bem. Quero fazer uma pergunta. Pergunta, professor Vila. É uma pergunta para candidato. Eu me realizo quando eu falo candidato. Eu queria saber, você que já foi do jornalismo, né, você acha que o jornalismo hoje se tornou uma vertente militante, muito fervorosa, de ambos os lados. Como você enxerga o jornalismo hoje? E a segunda pergunta, quem que você vai apoiar e vai votar para a prefeitura de São Paulo? Aqui é melhor que o Roda Viva, candidato. Não tem embreza. Bom, pode falar? Claro, claro. Se quiser. Então, a gente apoia o Bruno Covas. Ótimo. Que o Bruno fique mais um mandato. Eu achei engraçado, uma das críticas que a imprensa fez ao Covas, um tempo atrás, foi assim, é, ele não começa nada de novo, ele só termina o que está começado. Eu falo, porra, que maravilha de crítica. O que é que fizeram com o Mandrião também, com o Bolsonaro? Não, mas é, aliás, né, tem um trilhão de críticas ao Bolsonaro. Terminar o que está começado, a menos que a gente ache que a obra em si é uma merda, aí realmente é de se questionar, né, já gastamos tanto, continua o para. Esse dilema aparece às vezes nos governos. Mas assim, a Folha fez essa crítica, né? Ah, ele não vai deixar nenhuma marca na cidade, ele só está terminando o que já tinha começado. ótimo, parabéns. Isso é um bom sinal. A imprensa, ela tem um pouco de torcida organizada, alguns que a gente identifica, bem lógico, né? Ah, saiu onde? Pô, mas saiu no 247, você quer o quê? Não, mas quem falou foi o antagonista, você vai esperar. Tem, né, posições marcadas, mas o que eu acho pior é quando não tem a posição assim tão marcada, e faz uma cobertura vagabunda, que não apura, que houve um lado e o outro lado. E ele falou assim, ninguém leu o desgraçado do texto do projeto de lei, vai lá e ouve o vereador da oposição que fala, não, esse projeto, querem vender a cidade, vão privatizar o Parque do Ibirapuera? Aí vai e ouve o governo e fala, não, nós não queremos privatizar. Meu filho, eu sei qual é o lado que eu concordo, mas a pessoa que tá lendo, ela vai escolher um dos dois lados, é isso? Leia o projeto, coloca um link pro projeto na matéria. Então, tem um problema de desleixo, de desplicência, de acreditar no que as pessoas falaram, as pessoas podem estar mentindo ou podem estar enganadas. Acontece muito, o cara fala com uma puta convicção, mas ele não leu o projeto, ele tá baseado também no comentário que alguém fez. Então, uma coisa tão básica no jornalismo que não precisa entrar nem nesse ponto do campo ideológico da torcida organizada. Cara, apura, apura na fonte original. Ô, Sonia, mas você não acha que é porque a política ficou pop? Hoje em dia tudo é meio pop. Netflix. Ficou meio... Rei do povo, seriado, é tudo meio rasinho. Ah, sei o quê? Ah, sou... Sou de direita. Bolsonaro, mito, não sei o quê. Ah, se é canhoteiro, comunista, maconhê. Ficou assim, mas isso é o cardápio, filha. Então, mas deixa isso pras colunas, deixa isso pro editorial, não pra reportagem. Você sabe disso aí, isso acaba contaminando e pautando 100% o debate político. Isso rege o debate político hoje em dia. Então, mas a gente se deixa contaminar, né? A gente se deixa ou não se deixa contaminar. Então, o que eu insisto é que é possível, é possível você se conduzir sem precisar, assim, se eu vou conseguir me eleger ou não pra mais um mandato é outra história. Talvez tenha isso mesmo. As pessoas não querem ponderação, sensatez e argumentos. Elas querem frases... Então, mas isso é bom ou é ruim? Porque, por exemplo, antigamente eu ouvia, sempre falava, ah, brasileiro não é politizado. O brasileiro nem sabe votar. O brasileiro não liga. Agora ele tá ligando... Demais. Mas tá ligando pra caceta. Só vai ligar tanto. É um negócio... Não. É um negócio... Caça grande. A gente sempre ouvia, a gente sempre ouvia nas mesmas, falava, veja, Argentina... Argentina como é politizado. Despolitizado. O taxista, ele discutiu, tudo isso com um jornalzinho embaixo do braço e o brasileiro quieto. Discutia futebol, samba, novela. De repente virou esse negócio. Mas agora, Soninha, os caras tão chatos, pá, pá caralho. Você nem imagina. Mas tão chatos. Mas você não imagina. Mas deu uma... Soninha, mas deu uma politizada. Não, tá muito. Mas deu uma politizada no Brasil. Não, é ridículo. Vacina é politizado, vírus é politizado. Que remédio. Assim, politizado no mau sentido. Não, mas politizou. Mas isso talvez... Extremarizado. Talvez seja bom. Mas é uma fase. É meio que a nossa adolescência, entendeu? Desde 2013. Eu tava lá na MTV falando, gente, vocês têm que se interessar por política. É legal que você seja um ativista do hip hop, do meio ambiente, da LGBT, fobia. Não era assim que a gente falava na época. Mas você tem que entrar na política. Porque é lá que as coisas acontecem com mais alcance e tal. Então, porque era bem comum. Você tá numa reunião sobre meio ambiente, eu tava assim, não, mas aqui a gente tá falando de meio ambiente e não de política. Eu falava, meu irmão, não tem como. Não tem como. Aí veio 2013 e o pessoal começou a relacionar mais as coisas, né? O ativismo com a participação na política. Tem muito mais gente que foi candidata e se elegeu com um perfil completamente diferente do que a gente se acostuma a ver na política. Então, assim, normal, a gente tá nessa adolescência ainda. É bom que chegue muita gente nova no legislativo e que tenha um meio termo. Entre quem tá lá 200 anos e fala, ih, Soninha. e quem chega... Raposa velha. Mas você aguenta o tranco, né? Porque a galera, você tá falando, gente, a maconheira, não sei o que, você aguenta esse tranco do Twitter? Tem que aguentar esse tranco, mas e também tem... Eu tenho que aguentar o outro tranco também. De quem fala que eu sou... Que eu traí a esquerda, que eu agora fui pro lado... Não gosta mais do Lula. Do capital. É, que eu não gosto de pobre. Você achou o Caçabão um bom prefeito? O Caçabe? Você foi... Você foi... Eu fui subir. Quem foi o melhor prefeito? Não, não é. O que eu perguntei, ele falou do Dr. Paulo. Mas, pô, deixa o cara achar o Dr. Paulo. Qual é o problema do cara achar o Dr. Paulo um bom prefeito? Só porque ele roubou? Ele roubou mais feio. Não, não é só porque ele roubou. É porque ele fez escolhas pro automóvel particular, por exemplo, que a gente paga o preço disso. Mas esquece. Não é só o roubo, a gestão é ruim mesmo. A gestão dele foi ruim. Além do roubo. Além do roubo. Então, construiu um monte de coisa ruim. um monte de coisa ruim. Deixa eu perguntar. O Caçabão. O Caçabão fez Cidade Limpa, né? Cidade Limpa. O Caçabão fez Cidade Limpa, que foi bem significativo. Foi. O Caçab, bom, ele concluiu a gestão do Serra, depois ele se elegeu. Ele criou, eles dois, né? Um na sequência do outro, criaram os equipamentos de saúde muito interessantes, que é a AMA, Assistência Médica Ambulatorial. Que, assim, em vez do cara ter um mal-estar e vai no pronto-socorro, onde você tem todos os equipamentos de alta complexidade, ele vai no atendimento ambulatorial de emergência. Cara, é tão óbvio isso, é tão básico, e não existia a AMA antes. E, aliás, quando foi criado, aí o pessoal mais dos movimentos populares de saúde fala assim, não pode, o SUS não prevê AMA. No SUS não está previsto AMA, não pode ter AMA. Depois o Dória ameaçou acabar com as AMAS, que era justamente para poder receber recurso federal do SUS, porque, como não está na tipologia, aí o movimento, aí o movimento de saúde, ele quer fechar as AMAS, então tem coisas... E o Jaiminho? E o Jaiminho? Jaiminho. Olha. Radado. Não, o Jaiminho fez a fez a corrigedoria. Ele fez coisas legais. Ele fez coisas legais também, o Jaiminho. Ele fez coisas legais. Ciclovia. Mas ele fez... Lembrei. Ah, então. Buraco pra cacete. Não, ele fez muito pouco, ele fez muito pouco em moradia, que é uma coisa seríssima, um problema grave na cidade, que a gente está falando aqui, né, pouco tempo atrás, e fez, por exemplo, um empreendimento habitacional na Zona Sul, a 30 quilômetros do centro, numa avenida que é dessa largurinha, com poucos serviços públicos, tudo. Então, ele, assim, ele fez pouco em habitação como deveria ser feito na região central e construiu um conjunto habitacional gigantesco, onde era um parque na beira da represa. Então, assim, o Haddad tem algumas marcas bem negativas, mas ele... Eu estou sem nada subindo. Mas agora... Mas o... Não, o Haddad mal colocado mesmo, mas o Covas não tem muita coisa mesmo. A Folha tem razão. Bruninho, ele queria fazer o minhocão, né? Não, olha, em habitação, que essa pauta aqui é muito cara, ele foi muito bem, avançou bastante. Em saúde, pô, tem lugar que foi aberto agora para a emergência da Covid e que vai continuar funcionando como serviço hospitalar depois. Tem um hospital novo agora que é referência para a população de rua, ali numa travessa da consolação, quer dizer, num lugar bem estratégico. Então, assim, não tem uma marca registrada do governo Covas. Eu quero saber... Eu preciso encerrar. Tem um breakzinho. Não, que break, meu. Acabou. Olha, eu olho o relógio. Vocês não olham o relógio. Soninha, só fala se você volta um pouco que vai ser embaixado. Soninha, você volta outro dia? Você volta? Valeu, sou. Mas não pode, né? Eu não sei quando. Quando acaba que não pode mais? Eu não sei. Bom, a Soninha está aqui, conversou com a gente. Então eu volto amanhã. Bem direta. Não, eu gosto da Soninha. A Soninha é legal. A Soninha tem boas ideias, é um papo bacana. Obrigado você ter vindo. Valeu. Obrigado por ter convidado. Você veio demais? Não tem... Você pegou Covid ou não? De máscara. Não pegou? Não, vim de táxi e volto de... É isso aí. Obrigado, viu, Soninha? A Soninha é candidata, hein? Candidata. Para você brigar e xingar ela no Instagram é arroba Soninha Francine, oficial Twitter Soninha Francine. Vamos embora. Não, tem um break ainda. Atrapalhou tudo, olha lá. Daqui a pouquinho a gente volta e vou dizer adeus.